E escorre dos meus olhos Quando eu paro pra pensar no país que eu moro Quando eu paro pra pensar no país que eu moro Racismo, machismo, desigualdade E pra cá deles querem mandar menor de idade E pra cá deles querem mandar menor de idade Fazer o quê? Quero crescer Mas o sistema não ajuda, né? O que eu posso fazer? Mas o sistema não ajuda, né? O que eu posso fazer? Vou atrás de alguma coisa pra me satisfazer Fazer um rap, cantar, dançar, vou me resolver As minhas imãs tem mais munição do que metralhadora Tenho mente trabalhadora que sabe o que faz Eu tô na paz, não quero guerra nunca mais Porém sempre vou lutar pelos direitos iguais Toda mulher, branca, negra, pobre, sofre preconceito Os danos da periferia sofrem preconceito Não muda nada a cor da pele, classe social O sangue em nossas veias é vermelho, igual É vermelho, igual Lágrimas de sangue é o que escorre nos meus olhos Quando eu paro pra pensar no país que eu moro Quando eu paro pra pensar no país que eu moro Racismo, machismo, desigualdade E pra cá deles querem mandar menor de idade E pra cá deles querem mandar menor de idade Eu chorei sangue, chorei por mim e por você Chorei pela criança que acabaram de nascer nos corredores Sem vagas nas maternidades Esse país é a Amazona Vamos falar a verdade, eu me revolto Com a tal Fila do Sul Os marcam a consultar hoje pra 2021 Cadê a verba? Das escolas, dos hospitais Estádio, Estadão, Fipa são o que importam mais Pátria educadora só pode ser piada Eu choro sangue enquanto os eleitos dão risada Aplausos Aplausos